Estão a ver? Estão a ver? Eu não peço dinheiro. Pagaste-me mesmo, não peço a certeza. Vamos ficar acompanhado, vamos ficar acompanhado. Bom, vamos à segunda parte. A segunda parte faz parte do protocolo. São 2 ou 3 palavrinhas da Algan, da C-Tech, da empresa. E depois, na parte final, não se esqueçam que temos o rolo e a champanhe. Não é da noiva, não é do doido. No assinamento. E a primeira surpresa... Antes disso, vamos aclar no tempo, vai ter 15 ou 20 anos. Vamos aclar no tempo, vai 15 anos. 20 não. 15, 15 ou 20 anos, ok? Façam os forços do time, vamos ao tempo. Chegámos ao núcleo de ouro. Ou seja, chegámos ao núcleo de ouro. Era aquilo que não queria chegar. A ideia exatamente éxica. Era juntarmos, a grande maioria do possível, estamos aqui, salvo era 55, salvo era, daquilo que eram antigas contrapartórias. Portanto, aí estamos ganhando os parabéns. Juntamos, é verdade, que o pretexto foi uma ótima reunião, é verdade, merece, e já lá irei eu. Mas também foi reconvivente e é cheio. Ah, avançando. És caro, não é? Duas terras... Não esqueço. É lógico. Não esqueço. De forma das ruas? Caro, não sei o que é. O que é? Ou seja, está bom isso. Está bem ruim. 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 Pronto. Eu faço a seguinte. Já ficamos no tempo. Vamos ao presente. O Luís tem cheiro. Está bem ruim. Está bem ruim. Está bem ruim. O Luís tem cheiro. Porquê? Isto também é ruim. Vocês lembram-se da queimada. Certo? Sim. Pronto. Ele não vai fazer nenhuma queimada, como é lógico. Já está queimada. Já está. Já está queimada. Vai dizer que os trevinhas amarelezam. Pronto. Para um outro tempo que está amarela. Quento eu. Ok? Vamo lá. Já vem o meu. Já tem mais discussão.